Fala galerinha ligada aqui no blog do FUTHROCK! Estamos aqui hoje galera com a demo do PES 2019 E hoje pessoal nós vamos continuar aí comparando os overais dos jogadores aí Entre o PES 2018 e também o PES 2019 pessoal O time que nós vamos avaliar hoje aí é o São Paulo Peguei aí os jogadores que o pessoal mais pediu para avaliar do São Paulo Então vamos fazer a comparação entre um jogo e o outro pessoal O time de São Paulo teve muitas mudanças assim no elenco Teve jogadores que melhoraram muito, jogadores que pioraram muito Então vamos fazer aí a análise da comparação aí entre os dois galera Então vamos lá, o primeiro aqui que a gente vai comparar é o Sidão pessoal O Sidão teve muitas melhorias na reposição de bola Você vê que o passe alto dele melhorou ali para 70 A força do chute dele também melhorou de 73 para 77 E o contato físico dele também teve uma melhora muito grande de 75 para 80 O Sidão teve um up assim muito grande entre um jogo e outro Nada mais justo também né pessoal O goleiro aí que vem fazendo uma grande campanha com o São Paulo No restante assim das características dele de linha né Que essa primeira, esse primeiro quadrinho aqui é o de linha Não teve grandes assim mudanças no resto Na habilidade como o goleiro está igual A firmeza do goleiro caiu um pouquinho de 85 para 83 O chutão também caiu um pouquinho, era 83 foi para 81 Os reflexos caíram também de 89 para 85 E a cobertura dele subiu um pouco Cobertura jogada pelo alto tá galera Saída de gol de 84 foi para 86 Então o Sidão teve uma melhora com os pés e uma piora com as mãos né Vai entender a Konami Mas ainda assim continua sendo um bom goleiro né Agora vamos comparar aqui o Nenê Esse aqui mudou um pouco tudo né O Nenê teve mais controle de bola agora Aumentou também o drible Diminuiu no passe curto e aumentou no passe longo Finalização dele aumentou um pouquinho também Chute colocado também aumentou só um pontinho E o efeito caiu galera Nas outras mudanças mais significativas A força do chute aumentou 3 pontinhos De 75 para 78 E o equilíbrio aumentou muito né De 70 para 78 Realmente ficou um jogador assim Muito melhor para conduzir a bola E não teve assim uma grande mudança na característica dele tá pessoal A parte física também continua muito ruim Era 67 e agora tá 68 Eu não concordei muito com a mudança no passe curto Eu acho que o Nenê é um jogador que arma muito bem Não sei porque a Konami piorou ele nesse sentido né Virou um jogador mais para fazer lançamento né Não entendi muito bem essa mudança da Konami Mas não foi uma mudança tão drástica também Que atrapalhou o jogador assim Que piorou muito ele tá pessoal Mudou algumas características né O Nenê tá um pouquinho mais goleador Nesse PES 2019 E agora o Rodrigo Caio pessoal O Rodrigo Caio piorou no controle de bola Piorou também no passe alto né Ele era um zagueiro que fazia lançamento Agora não faz mais A cabeçada dele também piorou bastante De 84 para 81 E o desarme dele Piorou demais galera Era 81 desarme Agora é 76 Realmente o Rodrigo Caio piorou em tudo A impulsão dele também De 83 para 82 Ficou assim um zagueiro muito mais lento né Ficou um zagueiro Na velocidade também Caiu Era 77 Foi para 76 E agora na parte física Pelo menos isso continua igual né pessoal O Rodrigo Caio Konami foi cruel com ele Não entendi o porquê também né Mas o Rodrigo Caio pode ser Que seja porque No time titular de São Paulo Ele é reserva aqui dentro do jogo No PS 19 Então foi um jogador assim Que piorou bastante No geral aí o time de São Paulo Mudou bastante Mudou bastante tá galera Mudou bastante as características deles Mas eu acredito que Fechando essa parceria aí Pode ser que Os overais dos jogadores Até mudem No jogo final né Para quem quiser mais aí Jogadores analisados aí Para quem quiser mais comparação de overall Mande aí mensagem no canal Eu vou fazendo Beleza pessoal Vou fazendo esses videozinhos mais curto Porque realmente isso daqui Dá muito trabalho Eu tenho que ficar fotografando as fotos Num jogo e do outro Colando É um negócio bem trabalhoso Então demora bastante Fazer esse tipo de video aqui O pessoal às vezes fala Pô meu faz o time inteiro Mas demora muito na galera E fica um negócio meio Enrolado depois Para eu editar tudo Mas Vou fazendo devagarzinho aí Esses são os três jogadores Que o pessoal mais pediu do São Paulo E a nossa série de overais aqui Continua No restante pessoal Os outros jogadores do São Paulo Eu Dei uma avaliada né Tem alguns jogadores novos Do São Paulo Que não tinham no PS18 Então não dá nem para comparar Mas Todos os times brasileiros né Eu acho que nesse jogo aqui Os overais estão até melhores Do que no PS18 Tá pessoal Eu agradeço aí todo mundo que assistiu Então Depois aí Saem mais vídeos no canal Valeu galera Vida longa Fute rock Fui